Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículos de 13 a 24. A Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 13 a 24. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Certamente ouviste-os falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a Igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá regressei a Damasco. Três anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. Dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isto que vos escrevo, Deus me é testemunha. Não o estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia. E glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos nesta leitura do trecho da primeira carta, aliás, da carta de São Paulo às Gálatas, no capítulo 1, que houve um tempo em que São Paulo perseguia a Igreja de Deus. Ele fala, com que excesso perseguia a Igreja de Deus? E ele se converteu. Porque houve um momento em que Deus, aquele que o preservou e o chamou desde o ventre da sua mãe, trouxe ele para a realidade da missão. Para que ele pudesse revelar seu filho, revelar Jesus Cristo na sua pessoa aos gentios, aqueles que não faziam parte do mundo judaico. Veja, houve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. São Paulo viveu esta experiência. Não foi uma outra forma. Foi uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que fez aquele que antes perseguia a Igreja, passar a ser membro desta Igreja. Desta Igreja de Deus, desta Igreja do Senhor. E como prova desta participação como membro, ele mesmo vai dizer neste trecho da carta, que depois de três anos, ele foi a Jerusalém, se encontrar com Cefas, ou seja, com São Pedro. E também lá se encontrou com Tiago, irmão do Senhor. A comunidade dos apóstolos. Eles fazem parte deste colégio apostólico. Não é uma igreja de São Paulo, uma igreja de São Pedro, uma igreja de Tiago, mas é a igreja de Deus. Onde todos estes santos, estes homens e mulheres que vieram antes de nós, lá estão. E o importante, e aquilo que salta os olhos neste trecho da carta, é que a conversão de São Paulo, ela era motivo de alegria para aquelas pessoas. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia. E todos glorificavam a Deus por minha causa, ou seja, por causa de São Paulo. Duas coisas são destaques neste trecho da carta aos Gálatas. O primeiro é isto que São Paulo fala, que Deus é revelado na sua pessoa. Através do seu testemunho de vida, através do seu ser missionário, através da sua pregação. Outra coisa é que a sua conversão é motivo de alegria. E quantas e quantas vezes a conversão de alguém não é motivo de escândalo? Quantas e quantas vezes não existe dentro da comunidade e da igreja de Deus pessoas que apontam o dedo para aquele que se converteu, dizendo do seu passado, que ele não presta, que ele não tem jeito, que ele isso, que ele aquilo? Irmão, minha irmã, é necessário que Deus resplandeça na nossa pessoa. Que Deus resplandeça no nosso ser, nas nossas atitudes, nas nossas ações. É necessário também que nós nos alegremos com a conversão das pessoas. Daqueles que fazem uma experiência pessoal com Jesus Cristo e mudam de vida, ao invés de apontar o dedo para alguém que chega, de repente, na igreja. Alguém que não tinha uma vida de igreja, alguém que não tinha uma vida de fé e, de repente, aparece por lá. Ao invés de apontar o dedo, não é melhor se alegrar com esta pessoa que estava perdida e encontrou novamente o caminho. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por todos aqueles que não precisam de arrependimento, de conversão. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos, no dia de hoje, permitir esta alegria de Deus em nossos corações. Que bom seria se todos aqueles que vivem longe da igreja do Senhor pudessem novamente tornar a casa de Deus, novamente fazer parte da igreja do Senhor. Vamos, então, pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.